O envolvimento da TV Record em seus programas na divulgação e cobertura do show do Ressuar Solidário mostrou a força de uma grande ação solidária. Um evento para promover e incentivar a solidariedade. É um show com vários artistas no Centro de Tradições Nordestinas de São Paulo. Vamos saber o que está acontecendo por lá, ao vivo, com o repórter Andréia Beron. Boa noite, Andréia. Olá, Fabiana. Olha, pelo barulho e pela quantidade de gente, dá para imaginar o tamanho da festa. Oito mil pessoas já passaram aqui pelo Centro de Tradições Nordestinas neste domingo. E os shows do Ressuar Solidário começaram às três da tarde, mas ainda tem muito mais. Agora, quem está no palco é a banda de forró Mastruz com Leite. E o ritmo não deixa ninguém parado. É só forró. Frank Aguiar, Marcos Zibelucci e o Grupo Tijuana se apresentam daqui a pouco. E outra atração muito esperada é a banda Deja Vu. Ressuar Solidário fazendo a diferença.